Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Sinceramente, nem ele se entende. Ele respondeu alguma pergunta que foi feita? Vocês ouviram? Você conseguiu entender? Tinha que colocar ali a legenda. Tinha que colocar a legenda ali, meu irmão. Eu pensei que era o Aquaman falando. Galera, eu conheço vários argentinos, eu falo espanhol, isso não é o idioma. Ele fala assim porque ele é confuso. Se ele falasse português, a gente não entenderia nada ainda. Ele é confuso. O áudio tava ruim, mas ele é confuso, ele nunca responde o que se pergunta. Nem ele se entende. A cabeça dele é um nó. Ele não tinha entrado em aula de português, não tinham falado isso. O São Paulo está com tanta vontade de se firmar no Flamengo. O cara tem negócio em Búzio, não tem, Túlio? Pô, vive no Brasil. Não parece. Não é isso. Mas é que não é o idioma, cara. É isso que eu tô falando. Não é o idioma. Ele enrola pra não ser entendido. Mas você quer ver uma fala dele que me chamou a atenção? Ele falou assim, que eu anotei, né? Eu fui anotar porque eu já não entendo nada o que ele fala. Brincadeira, né? Mas vamos lá, ele falou o seguinte. Nós estamos, até anotei aqui, nós estamos nos adaptando aos jogadores do Flamengo. Se você reparar, nos meus times anteriores, jogavam diferente. Ele tá dizendo que esse futebol que o Flamengo apresentou hoje aqui já é uma adaptação. Porque ele está fazendo as características dos jogadores. Essa colher de chá pra gente, né? Isso aí. Outro pequeno detalhe. Esse São Paulo que a gente jogou hoje, é o São Paulo Reserva, tá? Lo Reservia. Lo Reservia. Vamos lá. Então, vamos combinar, né? Isso aí não é característica do time. Vamos botar a característica. Tem alguma coisa nesse time do São Paulo e do time de 2022, por exemplo? Já anotinho do Vitor Pereira. 31 jogos com 31 escalações diferentes. Fica difícil, né? Você não consegue um entrosamento perfeito. Fica muito difícil. Toda hora troca, toda hora troca. Quando começa a melhorar, troca. Ó, o Magalhães aí já tu falou. Minha esposa fala isso há muito tempo. Ele fala enrolado pra ninguém entender. É, o Samarilove é argentino, como diria o Roberto Nazário. Eu gostei muito de uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a comunicação do Flamengo, que mais uma vez não deixou o Leonardo José fazer a sua pergunta, né? O nível a gente nem vai falar, porque é aquele mesmo de sempre. Mas, ó, a gente sabe que isso é perseguição, isso não é à toa, porque não querem deixar quem pergunta o que eles não querem que seja ouvido, tá? Então, só pra deixar registrado aqui. E eu gostei muito de uma pergunta do Patrick Cohen. O Patrick, o Tullio conhece também, que era do Ouro Bucan e tal. Ele falou assim, Paulio, você falou aquilo que a gente tava falando aqui. Você falou que quando um técnico não adapta seu estilo de jogo aos jogadores que tem, já é um trabalho fracassado, né? Tentem pôr seu estilo. Você mudou de opinião? Pô, ele foi fantástico ali. Achei que ele foi ótimo. Sim, foi quando ele deu essa resposta que eu li aqui, né? Que ele está se adaptando. Eles estão, no caso, ele deve falar claramente da comissão técnica, se adaptando às características dos jogadores do Flamengo. Tá, ó. Pô, isso aí é a característica do time do Flamengo? Tá maravilhoso, pô. Que isso. Pô, imagina quando ele estiver adaptado. Eu espero estar vivo pra ver. Espero estar vivo pra ver. Túlio, paciência, Túlio. Nem Klopp ganhou nada nos quatro primeiros anos. Lembre-se disso. É, pô. Não, eu quase... O jogo já cobrei aqui, né? Já cobrei a galera. Não vi nenhum problema. Não vi até agora, nem nas redes sociais, nenhuma plaquinha. Tá tudo bem, Matheus Cunha ou tá tudo bem Wesley? Porque eu acho que a galera tem que ser aí, tem muita compaixão com os meninos, os crias. Aguardando também, tô sendo organizada lá pra dar apoio aos jogadores. Igual certos jogadores tiveram aí no passado, né? Tiveram no passado. E assim, gente, foi tudo ruim, vamos combinar. Foi uma draga. A gente, a gente... Pra gente tirar algo de positivo, a bem da verdade, é que a gente precisa de muito pra absorver algo de positivo. Quando o Flamengo tenta jogar, tenta, porque o Flamengo não conseguiu, não tinha qualquer tipo de criatividade por dentro, nada, né? É porque, como eu falei, o leite já tinha derramado. Aí falou, cara, não tem jeito, tem uns que ir pra cima, a torcida chamando os caras sem vergonha, né? E aí foi pra... Mas não tem nada de bom, cara. Não tem nada de bom. Eu pergunto pra vocês, depois de assistir o jogo de hoje, qual o sentimento de vocês, a expectativa, a empolgação pro jogo de quarta-feira? O meu é de preocupação. É de preocupação. A grande verdade é essa. Eu estou com medo do Grêmio chegar aqui no Maracanã quarta-feira e meter dois, três gols no time do Flamengo. E não é impossível. Não é impossível. Olha, mas aí vai ser uma tragédia. Não é impossível. O Fluminense fez isso no Carioca esse ano, né? Então, mas não é impossível. O Grêmio é melhor que o Olímpia. O Grêmio é melhor que o Olímpia. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Algumas qualidades individualmente, coletiva também. E, assim, aquela derrota lá no Sul, deixou os caras muito mordidos. Eles vão vir mordidos, com sangue nos olhos. Então, assim, eu temo, hoje eu temo, uma derrota na quarta-feira de classificação na Copa do Brasil. O meu sentimento depois do jogo da quarta-feira é que pra mim ainda foi pior porque eu não podia falar. Eu não participei da transmissão porque eu não podia falar. Eu tava em casa porque eu tava com a boca ferrada e não conseguia abrir a boca. Então, assim, eu não consegui desabafar, né? Eu não consegui desabafar. Então, o meu sentimento era de ódio, com tudo guardado, assim, muita raiva, porque eu olhei o jogo, assim, nos primeiros dez minutos já falei, cara, vai dar merda. Vai dar merda. E continuo com esse sentimento. Continuo com esse sentimento depois do jogo de jogo. Porque era o time reserva do São Paulo. Reserva. E os caras quase fazem o segundo gol duas vezes. Duas grandes oportunidades no segundo tempo, explorando o contra-ataque. Quando eles nem queriam mais. Falaram assim, ah, cara, 1x0 tá bom pra caramba. Tô aqui com o time reserva e tal. Porra, ganhando do Flamengo. Pra mim, preocupante, cara. Preocupante. Se perguntar assim, ah, tem que demitir ou não tem que demitir. É... Assim, tá bom com o São Paulo? Eu acho que o torcedor tem que se perguntar. Cara, você tá satisfeito com o São Paulo? Você olha hoje o time do Flamengo. Você tem uma esperança do time crescer, coletivamente falando. E aí, você fala se tem que demitir ou não. Eu acho que cada um tem que fazer essa reflexão. E trazer essa resposta aí. E sabe o que é pior, Tuli? A gente vai entrar de novo naquela discussão de cachorro correndo atrás do rabo. Cíclica. Lá do início do ano, do Vitor Pereira. Do ano passado, do Paulo Souza. Né? O, ah, vou demitir o São Paulo, mas não resolve. O São Paulo é parte do problema. Né? De novo. É parte do problema. Ah, resolve o problema? Não. O São Paulo não é o único problema. Mas ele é parte do problema. E ele tá demonstrando isso. Se o São Paulo estivesse ali organizadinho, fazendo o seu trabalho, time com padrão de jogo, mas os jogadores, mesmo tendo esse padrão, não se esforçando, a gente saberia. Não, então o São Paulo não tem culpa, a culpa é só dos jogadores. Mas não tem. É jogador acomodado, jogador sem motivação, jogador sem confiança, o treinador pra um lado, perdido, mexendo toda hora, tentando agradar todo mundo, tentando desagradar todo mundo. E a diretoria, ó, fazendo de conta que nada existe, vendendo jogador, que é o que importa. O negócio é fazer caixa, né? Vender jogador. Essa é a atração da galera lá. Vou, vou, vou buscar o que eu já falei há um tempo atrás, que o Nazário até falou hoje também. Quando a bola começa a entrar, as críticas aos dirigentes cessam. Se, ó só, se o Flamengo, né, vão pegar esse ano, não vão nem pegar ano passado, porque as discussões que a gente acaba fazendo agora, debatendo, tanto que sai na grande mídia, tanto que o Coluna também apura, publica, acaba sendo praticamente a mesma coisa do ano passado, porque os problemas eles não mudaram. Então, quando a, vamos lá, saiu o Vitor Pereira, a gente tomou aquele baile no final do Carioca, depois chegamos à, àquela partida pífia com o Maringá, veio o Sampaoli. Se a torcida continuasse protestando em cima do dirigente, olha, a bola, o time melhorou um pouquinho aqui e tal, mas, ó, a gente quer mais, cara, a gente quer uma mudança de nome, a gente quer mudança de processo, a gente quer mudança na gestão do futebol, teria se feito alguma coisa. É que se ilude com o resultado, né, Tony? Se ilude com o resultado. Sim, com o resultado. A bola entra, não tem mais críticas. Cara, hoje aqui, eu vou te falar em termos do que, eu não tô dizendo do apoio, a torcida apoiou, tá? Ponto. A torcida sempre, o Flamengo sempre apoia. Os caras não podem reclamar. Agora, em termos de toda a promessa que foi feita e olhando pro vexame que foi na quinta-feira, a atuação da torcida hoje em termos de protesto pífio. Eu cantei a pedra antes do jogo e falei, ó, se não forem as organizadas, coisa não... E poucas vezes, quando a gente escutou, ei, Landim, Marcos Braz, o Flamengo não precisa de você, sei o que, foram de focos das organizadas ali e que nunca, a coisa não inflamou o estádio, o estádio não pegou. E, assim, muita lanterninha, muita selfie, entendeu? Cara, o torcedor vem pra cá, ele faz o que ele quiser, ponto. Eu tô dando só a minha opinião. Ah, tudo que eu ensino, eu não quero ensinar ninguém a torcer. Não quero ensinar ninguém a torcer, tô só comentando o que eu penso. Então, pra mim também, a torcida... E se chegar quarta-feira, né, a gente conhece Renato Gaúcho, ele vai botar o time pra frente, loucura, o Flamengo pode até golear também. Meu, no próximo jogo, no domingo contra a Internacional, sequer vão chegar e vão já tá cobrando. Já vai ser festa se fizer um a zero e empatar aqui no Maracanã, lanterninha, porque tá no final da Copa do Brasil. Então, a torcida pela passividade é passiva, se conforma muito com o resultado. Olha, a torcida no passado, teve muita gente que comprou aquele discurso de que, olha, atingiu o teto com o Dorival, porque o Dorival, não só o Dorival, né, mas acho que isso deveria também, é... é... também a ser colocado para os jogadores, porque quem perdeu os jogos também foram os jogadores, que, cara, era até normal, né? E aí, claro, entra a culpa do Dorival, que tinha que arrumar um jeito de motivar os jogadores depois dos títulos, e não motivou. Mas assim... Também que o Dorival deu mais vacilada, né? Ah, eu não posso cobrar os caras de ser campeão, também não... Sim, mas não é... Mas aí também foi vacilo, né? O cara tem no clube, isso é... Isso aí é uma confiança... Não, 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 é uma justificativa. Cara, é... Claro... E dá uma impressionada aí, mas, Miguel, você não pode falar isso, né? Claro, claro. E aí, o ponto que eu quero chegar, que, assim, o Dorival saiu, teve uma torcida que comprou esse discurso, não, mas você viu como é que foi a final? Olha, a final contra... Como se as finais que o Flamengo disputou, as outras finais, tivessem sido super fáceis, o Flamengo pegou, o Flamengo, Jesus foi lá, botou a Olímpia no bolso, não, cara. Ganhou na perseverança, na raça, nas trocas que o Jesus conseguiu fazer, foi lá, colocou o Diego na final da Libertadores, né? O Flamengo ganhou, o Campeonato Brasileiro foi diferente, o Flamengo foi, né? Então, a galera comprou um discurso que não foi verdadeiro. Aí eu pergunto, chegamos ao teto com o Sampaoli, porque, eu repito, a boa parte da torcida que vai nessa galera que gosta de dizer que futebol, hoje em dia, é uma tese de doutorado, é uma tese de conclusão... É, porque, porra, cara, outro dia eu vi, a gente conhece e tal, a pessoa... Não, porque não pode qualquer jornalista, eu me preparo para um jogo, eu leio cinco livros para analisar, meu irmão, e o que esses caras defenderam foram só treinadores fracassados, alguma coisa. Então, a torcida do Flamengo, mais uma vez, ela tem que ser exigente. Torcida do Flamengo, vocês têm que ser exigente. Não aceitar qualquer discurso. Estou recebendo uma crítica aqui do nosso amigo Yuri Reis, meu irmão, ele falou, você mesmo, Saimon, no início, comprou esse discurso das finais. Eu critiquei, Yuri Reis, a postura do Dorival, como eu estou lembrando agora, aquilo ali foi um vacilo absurdo que ele deu de dizer que não podia cobrar mais o elenco, porque já tinha uma ova. Tem que cobrar e tem que pressionar mesmo o time campeão, né? Ali ele estava ajudando o time a se acomodar também. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Flamengo está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Flamengo a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flamengo. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!